Oi, Scro! Alô? Você tá me mandando mensagem? Você não tá vendo? Oi, oi, oi! Oi! Você tá confusão? Alô? Alô, evita a confusão aí, ó! Evita a confusão você, Scro! Escuta! Oi, oi, oi! Tá ouvindo? Tá ouvindo e fala! Oi, não falta respeito à toa. Pega, pega nos vídeos que nós tomamos que eu fiz. Agora, pega com a vossa dança. Repara primeiro mesmo bem. Se eu tô a pegar, eu tô a roubar. Scro! Repara mesmo, repara... Scro, deixa eu só falar, Scro! Mano, sabe o quê? Scro! Evita a confusão comigo! Ouve, Scro! Scro! Vou pegar, vou vir na tua casa amanhã. Você vê se fala garraque, tá ouvindo, hein? Scro, ouve! Ouve só que eu vou te falar, ó! Ouve só que eu vou te falar, ó! Vou te falar uma coisa! Snista! Ouve! Nós, nós respeitamos muito! Oi! Tá entendendo, ó! Me dá uma mensagem, evita, arromba-te que eu vou te dar. Na! Scro! Você tem que parar com isso! Vê se você toque! É melhor vocês fazerem a diferença! Eu vou pegar com a minha mãe! Vou pegar a minha cara! Vou pegar a minha cara! Vou te olhar! Vou pegar, vai abrir a minha cara! Eu vou pegar a minha cara! Eu vou pegar a minha cara! Vou pegar a minha cara! Vai vir pra me procurar! Vai ver se não vai passar mal os filha da puta! Está mal louco você